Hoje você vai conhecer mais alguns personagens emblemáticos que também foram investigados pela Inquisição. Gostou desse tema? Então já deixa o seu like e assista o vídeo até o final. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Na história da Inquisição constam santos dos dois lados, pessoas que procederam com prudência e justiça em seu dever de inquiridores, como foi São Roberto Belarmino e pessoas de virtude que foram condenadas injustamente, como o caso da valorosa Santa Joana d'Arc. A sua história mostra que ao mesmo tempo em que considera os fatos dentro de seu contexto histórico, a igreja também não é ingênua a ponto de canonizar tudo o que foi feito pelo santo ofício. Ela está disposta, ainda que seja com dor, a reconhecer as culpas dos seus filhos. Quer saber mais? Então lembre de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal para não perder nada por aqui, ok? Muito bem, então vamos começar falando sobre o herege Giordano Bruno, apresentado por algumas pessoas como mártir da ciência. A história de Giordano Bruno não é nada fácil. O italiano ingressou na Ordem dos Pregadores muito cedo, mas por conta de suas ideias heréticas, acabou expulso da vida religiosa. Giordano era adepto de uma heresia chamada hermetismo, que combinava crenças pagãs antigas com práticas de magia e alquimia. Para ele, a igreja católica deveria abandonar a revelação. Giordano Bruno, além de panteísta e crítico ferrenho do clero, negava todo o depósito da fé, desde a trindade até a própria virgindade de Maria Santíssima. Da Itália, Giordano saiu em peregrinação por vários países da Europa, tendo vivido na França, na Suíça, na Inglaterra e na Alemanha, conseguiu o apoio para publicar muitas das suas obras, mas, imerso num estado como que de suicídio inconsciente, foi expulso de vários lugares, até voltar ao seu país natal e se fixar na cidade de Veneza. Aí, denunciado pelo professor que o contratou, ele foi parar nas mãos da Inquisição Romana, a qual fez de tudo durante oito longos anos de processo para livrar o contumaz da morte. Giordano Bruno, no entanto, era irredutível. Galileu, não abrindo mão de nenhuma das suas ideias, as quais nada tinham de científicas, diga-se de passagem, ele foi queimado na fogueira no ano de 1600. Vamos agora ao caso Galileu, que, como nós já falamos aqui, temos um vídeo contando mais detalhes sobre a história dele. Vamos colocar o link para este vídeo, aqui em cima, em algum lugar nos cards, e também aqui embaixo na descrição, para quem quiser se aprofundar nesse assunto. Muito bem. Sem dúvidas, o processo que julgou Galileu Galilei foi o mais famoso de toda a história da Inquisição, de tal modo que São João Paulo II pediu que uma comissão interdisciplinar fizesse um estudo aprofundado sobre a questão, analisando as controvérsias exegéticas, teológicas e científicas por trás do seu caso. No fim, essa comissão que contava com eminentes prelados da igreja e chegou às seguintes conclusões. Carol, fala aí. Vamos lá. Primeiro, Galileu realmente defendeu o heliocentrismo de Nicolau Copérnico, mas não apresentou nenhuma prova científica que respaldasse o seu sistema. Para sustentar a ideia, ele recorria ao fenômeno das marés, que na verdade não tinha nada a ver com o movimento do planeta, senão com a gravitação da lua ao redor da Terra. O argumento definitivo que comprovou a teoria heliocêntrica, pelo menos em sua afirmação de que a Terra girava em torno do Sol, só surgiu 150 anos depois de Galileu. Diante da obstinação do astrônomo em defender como certo o que não passava de teoria, e graças ao seu temperamento forte, que o fez conseguir inimigos, os seus oponentes o entregaram ao santo ofício. Vale destacar também que a posição de Galileu criava problemas com a interpretação das Sagradas Escrituras. Olha só. Quando, porém, um amigo seu, o cardeal Maffeo Barberini, assumiu o sólho pontifício com o nome de Urbano VIII, Galileu começou novamente a propagar as suas ideias. Denunciado novamente à Inquisição, Galileu foi julgado por São Roberto Belarmino, que pôs um fim à história. O cardeal deixava bem claro que, enquanto não fossem mostradas provas contundentes da teoria heliocêntrica, era melhor que fosse tratada como uma simples hipótese, já que criava um aparente problema com a exegese e alguns trechos bíblicos. Exatamente. Ainda que a contragosto, então, Galileu permaneceu em silêncio e foi condenado ao cárcere domiciliar até o fim da vida. Ao contrário do que dizem muitos, o físico não foi queimado na fogueira. Uma tese recente joga uma nova luz no caso Galileu, sustentando que a sua adesão ao heliocentrismo foi, na verdade, a mais branda das acusações que pesavam contra ele. É o fato de o astrônomo insinuar que as qualidades dos objetos estavam antes num sujeito que conhece do que nos objetos propriamente ditos, parecia a muitos teólogos um problema para o dogma da transsubstanciação. Uma controvérsia nessa área seria muito pior para Galileu. Responder somente à acusação de copernicanismo foi, portanto, a opção de Urbano VIII para poupar Galileu de uma retaliação mais severa por parte da igreja. Já contra Antônio Vieira, o famoso pregador lusitano, pesavam as acusações de messianismo e milenarismo. Vieira era um adepto de uma lenda ligada ao príncipe Dom Sebastião de Portugal, morto durante uma guerra contra os muçulmanos no norte do Marrocos. Com o seu desaparecimento, o trono português ficou vacante e as disputas em torno do sucessor de Sebastião acabaram dando origem à União Ibérica, em cujo intervalo a Lusitânia permaneceu submissa aos reis espanhóis. Como todos nós conhecemos na história, né? A situação política desconfortável criou nos portugueses um sentimento de insatisfação e, ao mesmo tempo, de esperança de que Dom Sebastião regressaria para devolver a Portugal a sua soberania. Com o fim da União Ibérica, assumiu o trono português Dom João IV, fundador da dinastia de Bragança, o qual substituiu Dom Sebastião nas fantasias messiânicas de Antônio Vieira. De fato, após a morte do rei, o padre teria vislumbrado a sua ressurreição. Em seu novo reinado haveria um tempo de paz na terra, sem doenças, nem males, nem guerras. Essas teses foram escritas em seus livros chave dos profetas, esperanças de Portugal, o quinto império do mundo e história do futuro. Foi este o objeto do julgamento do padre Antônio Vieira, enquanto esteve em Roma. O sacerdote recebeu algumas punições brandas e, depois, tendo ele próprio feito sua defesa diante dos inquisidores, voltou reabilitado a Portugal e ao Brasil. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nós chegamos ao fim da nossa série sobre a Inquisição. Você gostou de conhecer um pouco mais sobre esse assunto tão polêmico? Coloque aqui nos comentários para nós o que você achou da nossa série de vídeos e, mais especificamente, do nosso vídeo de hoje, ok? E se você ainda não curtiu esse vídeo, deixe o seu like para nós, ok? Que Deus te abençoe. Salve Maria! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho